Olá, papai e mamãe dos devotos milímetros, é uma alegria estar aqui com você. Hoje nós vamos responder uma pergunta que quase é feita por crianças em vez de ser pelos pais. Mas assim, a criança pode fazer tudo o que quer? Claro que a criança quer se divertir, quer brincar o dia inteiro, não quer ter limites. Mas não, a criança não pode fazer tudo o que quer. Até a criança ter uns 3 anos, o pai e a mãe tem que direcionar, tem que falar isso pode, isso não pode. A criança não dá conta sozinha de saber discernir se pode ou não. A partir de 4 anos, a criança vai começar a aprender o que é esse autodomínio, ela vai começar a aprender o autocontrole. E daí, o pai e a mãe, não adianta só virar e falar para a criança, sim ou não, pode ou não pode. É preciso ajudar a dar argumentos, é preciso mostrar o que é bom e o que não é, e mostrar consequências do que não é bom. Porque daí você está formando a criança a pensar sozinha no futuro. A partir de 4 anos, argumente, dê alternativas. Não fique somente com isso, eu já disse que não pode. Mostre o porquê não pode. Mas também não adianta você falar, não pode brincar disso e não dar uma alternativa, porque a criança vai ficar ociosa. Isso não é bom também. Então, crie alternativas de brincadeira, crie alternativas de leitura, alternativas de estudo. E não fique somente falando não e deixando a criança sem fazer nada. Uma boa alternativa educa e faz a criança aprender que o não é positivo na vida, faz a gente crescer. E não é só o negativo. Pergunte aqui nesse canal se tiver dúvida. Até mais!